Fala aí seus variados, bem-vindo ao canal Variada Net, Lil Coffee na voz, trazendo o react pesado, mais um som do canal do Moleque Lil Tuck 85, clique, clique, em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, copo sempre cheio, mais armado até os dentes, trazendo aí a consciente, Moleque Lil Tuck aí, divulgue os react, moleque, divulgue aí pra geral no teu Instagram, que o meu Instagram eu perdi, já era, divulgue pra geral, pra turma vir fortalecer, porque não adianta eu ficar trazendo o react, e a turma não vir fortalecer você, não curtir, não deixar lá como mensagem, vir pelo meu amigo, pelo meu chegado, porque é perca de tempo, o canal é feito de oportunidades, mas se você não divulgar, se vocês não divulgar, o canal não serve nada, então divulgue, então já sabe, clique, se quer, compartilhe, clique com Deus, alguém, não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo sempre cheio, mais armado até os dentes, trazendo aí a consciente, Let's skip! Nigga que é o barulho, já me sigo exoto Não me deixe meu mano, cê quer tentar peçar hoje O último que deixou na rede Lego, Lego Ok Manda o osso medo na DM Tomo o bloco, seu vadinha Dentro do arreno doce Dado o fogo, não doce Esse nigga é meu atalho Acho que é falta de brilho Tio fico, fio de brilho Ah ah, matem o... Ah ah Manda o osso medo na DM Tomo o bloco, seu vadinha Dentro do arreno doce Dado o fogo, não doce Esse nigga é meu atalho Acho que é falta de brilho Tio fico, fio de brilho E está aí seus variados Música Clique, clack Lil Tuck 85 Canal Lil Tuck Aí moleque Lil Tuck Que eu falei pra você no começo Tem 31 views a música E faz 4 dias que cê postou Tem 412 inscritos no teu canal Só 2 curtidas Eu curti E mais um curtiu Se você não divulgar teu trabalho De em vão É o nosso trabalho aqui no canal Variada Net, cara Porque nós trazemos o react Pra fortalecer Mas o que que acontece Vocês tem que divulgar Além de eu divulgar Vocês tem que divulgar Manda no whatsapp Facebook Instagram Pra geral Comparecer Fortalecer Porque é uma corrente Cada um ajuda Não cada um Cada um ajuda Não cada um E assim vamos todos longe, cara Então O trabalho teu tá insano Tua música tá insana Tudo perfeito Só falta você divulgar Você esforçar mais A divulgação Porque no resto Tá perfeito Gostou? Clique se quer compartilhar Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais onde vai Fiquem todos com a gente Let's get it Tchau O que é isso?